Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Noah diz que um milagre aconteceu. Susana diz que Benjamin precisa ter fé. Zoe fala sobre o arrebatamento com Soraya. Adriano mexe nas coisas de Ricardo e descobre que Débora tem um caso com Luca. Gideon fica surpresa ao ver que as águas do rio viraram sangue. Rodrigo chama a atenção de Isabela. Natália descobre que Henrique é amante da doutora Glaucia. Talita se surpreende ao ver Estela entrando no local da seita. Ricardo inicia a parceria com Uri. Dudu chama Glaucia para depor. Henrique suborna o policial. Talita se recusa a voltar para casa com Estela. Ricardo se surpreende ao saber que Ariela descobriu sobre o atentado aéreo.